O governador Renan Filho e o secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio Fabrício Marques anunciaram a implantação de um escritório que deve aproximar a ONU à Organização das Nações Unidas do Governo do Estado. Esse é o primeiro escritório a ser implantado no Nordeste e Alagoas foi escolhida como Estado-sede. Ele vai funcionar aqui nas instalações da Secretaria de Estado do Planejamento. Aqui vão trabalhar funcionários engajados diretamente no programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. O programa chama-se ONU Habitat. Em Alagoas ele já funciona por meio do projeto Vida Nova nas Grotas, que já chegou a 26 comunidades de Maceió, garantindo a construção de vários quilômetros de escadarias, passeios públicos, além de pontilhões e outras ações que foram destacadas pelo secretário do Planejamento. A gente já tinha uma metodologia própria e a ONU tinha uma metodologia própria também e a gente vai adaptar as nossas bases de informações para esse fim, que é fornecer à ONU neste início todas as informações necessárias para o planejamento do programa. O escritório do ONU Habitat será um elo de ligação da ONU com o Governo do Estado, ONGs, universidades, movimentos sociais e lideranças comunitárias, trazendo benefícios para as comunidades carentes. A coordenadora da ONU em Alagoas destacou as ações a serem desenvolvidas no Estado. De maneira transversal, ao longo da implementação do projeto, a gente vai fazer vários encontros de capacitação com gestores, com servidores do Estado, e em alguns momentos encontros mais ampliados com participação da população, das organizações da sociedade civil, de universidades. O governador reconheceu a importância dessa iniciativa para a melhoria das condições sociais nas grotas de Maceió. Com a vinda da ONU para colaborar, a gente vai trazer as melhores experiências mundialmente falando, reunir os mais capacitados técnicos para que a gente aprimore o programa, amplie o benefício, leve para mais comunidades e traga para Alagoas vida melhor para essas pessoas que residem em grotas na capital.